Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse ano, mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Hoje eu vou dar uma limpeza aqui na minha frente, né? Tá precisando, gente, de uma limpeza. E hoje de manhã fez um sol maravilhoso, né? O milho caiu bem aqui, que eu tava desbiando pra galinha. Aí, de tarde, deu aquela chuvinha leve e agora esfriou. E agora eu vou limpar aqui, ó, tá tudo sujo de sabugo. Vou fazer uma arte bem aqui, vou plantar. E vou mostrar pra vocês umas plantas que eu ganhei também ontem na rua. A Carol me deu umas mudinhas de planta. Vou mostrar pra vocês e vou filmar aqui com vocês, viu? Espero que vocês gostem do vídeo. Meus amores, deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Você que é novo por aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui na minha casinha, viu? E fique aqui à vontade, que aqui tem várias coisinhas boas. Tem jardinagem, tem receita. E logo, logo vou fazer minha horta em nome de Jesus e vai dar certo, viu, gente? Então vamos lá pro vídeo e deixa aquele joinha, vamos lá. Olha, gente, como tá bem suja a frente. Vou dar uma limpada, lavar aquela mesa, lavar aquelas cadeiras. E, olha, vou tirar aquela mesinha daqui, vou fazer uma arte bem aqui, que a Nea me deu uma ideia. Gente, e também o Jeremias tem outro carrinho de mão. Outro carrinho de mão que quebrou lá do serviço dele. E aí eu vou pintar de amarelo o carrinho de mão. Esse vai ser vermelho e esse é amarelo. Aí eu vou pegar mais onze horas, procurar mais onze horas. Ali tem onze horas. Aqui, ó, que eu guardei, tem onze horas, olha. Aqui é onze horas branca. Aí eu vou deixar pra quando o carrinho de mão chegar. Aí eu vou pintar de amarelo, gente. Aí eu vou plantar as onze horas. E aqui também, olha, tem muita onze horas aqui no chão. Aí eu vou pegar, ó. Essas onze horas em amarela. Aí essas daqui eu quero replantar, ó. Quero tirar essas daqui e replantar de novo, gente. Porque às onze horas precisa de replantar. Pra elas ficarem bonitas. Viu? Eu já vou fazer isso aqui com elas. Olha essa aqui, ó. Aqui a gente chama de boa noite. Olha a branquinha. A outra pegou a que eu trouxe. Olha, gente. Pegou, olha. E já tá abrindo flor. Aquela que eu peguei lá, lá na praça. Tem mais. Olha, gente, a cor dessa daqui como é linda. Tem mais ali. Eu vou replantar pra cá também. E vai ficar tudo bonito aqui, ó. Aí essas onze horas eu vou tá pegando os galinhas e plantando outro carrinho de mão. Então vamos lá. Vamos lá pro vídeo, gente. Olha, gente. Aqui, ó. Plantinha. Essa aqui é um capimzinho. Eu vou plantar ela lá na floreira. Ai! Mas meu pai do céu. A mulher arrumou bem arrumada pra não machucar e eu machuquei. Gente, olha essa flor como é linda. Deixa eu tirar aqui. Outro capimzinho. Essa flor é desse capimzinho aqui, ó. Olha, olha. Que flor linda. Aí esse aqui é o tipo de um tacto que ela me deu, ó. A Carol. Quebrou e ela sai leite, ó. Quebrou um tactozinho. Aí aqui, ó. Essa samamba... Ai, oláia. Meu Deus. Ela tá doente mesmo. Eu arranquei isso aqui da parede, gente. Vou plantar numa sombra. Aí aqui, ó. Tem esse cacto aqui que ela me deu, ó. Ai, a Itália arrebenta. Ai, meu pai. A Mara diz que eu pego com as plantas de qualquer jeito. Ah, eu sou é... É doida. Olha, gente. Aí aqui tem galhinho. Ah, esse aqui. Olha, essa. Que a Yolayam deu. Olha, essa daqui que dá uma florzinha, gente. Olha. Aí tem essa suculenta aqui também. E essa aqui é a palmeirinha de Madagascar. E aqui é a coroa de Cristo. Então, vamos lá pra nossa obra de arte. Vamos lá. E aqui é a palmeirinha de Madagascar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto